Opa! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! É! Uuuuh! Parabéns! Uuuuh! É! Ela fixa o seu olhar Quando morou muito o pé do pé dançar Ela também trouxe o seu da rosta angelical E o corpo que eu dou Então, foi só a dançar A um demorou muito o posto sem buscar Dança de cama, maleta, só pra carachar E eu começo a traspear Mas diz para você, nós assumir o barulho Pois no jeito que tu danças Eu só quero saber Você nós assumir o barulho E eu não sou do pé, é um do pé, é um do pé Você nós assumir o barulho Do jeito que tu danças Eu só quero saber Se nós assumir o barulho Pois acho que isto vai Do jeito que tu danças E que tu achas Acho que isto vai dar É que eu não sou do pé E nenhum santo A melhor parada É um do pé É um do pé É um do pé É um do pé Para se desemprega Poucos, jovens, cobrir Pou é na casaca Vim e intertata Vigosa e charmosa Poucos, jovens, cobrir Amigo, capinata Sou o meu top da festa E tu vai ganhar um bem bem Temos que achar a chave, a chave, a chave Eu não sou do pé, eu não sou do pé Eu não sou do pé Eu não sou do pé Eu sou do pé Eu sou do pé Eu sou do pé Eu não sou do pé Eu não sou do pé A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL